Olá pessoal, eu sou o Márcio, mais uma vez estou aqui para representar com o vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês o meu sistema de criação de lambaris em caixa d'água. Eu estou montando essas caixas d'água para criar lambaris para isca de pesca e para alimentação de outros peixes de aquário. A primeira intenção foi para alimentar outros peixes de aquário, mas a procura aqui na loja por pescadores me surpreendeu. Então eu investi nesse sistema. E hoje quem está me ajudando aqui é o Raul, meu filhão, e ele tem uma palavrinha para dar para vocês. Chega aí filhão! Deixe o seu like, se inscreva no canal, acesse o nosso site, peixe teaturas óticas, tudo para a rapidez e em filhos. Tá aí o recado está dado. Então vamos lá pessoal, vou mostrar para vocês como funciona o sistema e do que a gente precisa realmente para montar esse sistema. Esse sistema é bem simples e vamos lá! Então pessoal, vou mostrar para vocês o que nós iremos precisar para elaborar esse sistema. Cano. Cano. Iremos usar também Biobol. Vou colocar um pouco para melhorar aí na fixação de bactérias. Uma bomba. Essa bomba é de 6.500 litros. Uma bomba dessa tem capacidade média, creio eu, que 8 a 10 caixas tranquilo de 310 litros. Umas 7 caixas aí de 500 litros, ou até 8 caixas por aí. Já vi sistemas com 8 caixas com uma bomba dessa. Vamos usar também cerâmica, também iremos usar carvão ativado. Vou acrescentar também, para melhorar a filtragem, a gira expandida. E, uma coisa importante, o que será o filtro? O filtro será uma barrica dessa, de um pouco mais de 200 litros. Que é o eu que tenho uns 230 litros. E olha essas caixas que serão usadas para manter os lambariz. Duas caixas de 310 litros. Eu estou usando essa mesa aí, alta, para melhorar e facilitar todo o processo aí, para poder ser com rapidez. Porque a gente vai usar um sistema aí, que vai ser por gravidade. Então, está aí. Depois, quando precisar fazer a manutenção aí, pessoal, a gente vai ter que usar aí, com certeza, uma escada aí. Ou vamos fazer alguns degraus aí, para que melhore aí, e facilite a manutenção das caixas. Então, vamos lá. Então, pessoal, coloquei aqui a bomba dentro da barrica. Agora, a gente vai colocar a gira expandida. Agora, a gente vai colocar o carvão ativado. Não, desculpa, gente. Agora, a gente vai colocar a cerâmica. Agora, a gente vai colocar o carvão ativado. Agora, a gente vai fazer uma pausa aí, pessoal. E vamos recomeçar o vídeo novamente, porque eu esqueci de apresentar uma coisa para vocês. O perlon, a lã acrílica. Então, pessoal, já coloquei o perlon, né? A manta acrílica. E vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui as conexões, por onde vai descer a água. Vocês podem ver aqui. Aqui, aqui tem outra. Então, sai uma daqui. Outra dessa caixa. Elas vão se encontrar aqui. E essa água vai descer por aqui. Ela vai ser filtrada. E vai subir novamente. Mais purificada. E eu estou com o biobol aqui. Vou colocar aqui. Vou mostrar para vocês. Depois, eu vou ter que pegar o cabo de alimentação que caiu dentro da barrica, né? Só para mostrar para vocês. Então. Então, vamos lá. Esse é o sistema. Eu vou colocar um perlon aqui em cima. E depois eu vou mostrar para vocês o sistema em funcionamento. Então, gente. Está aqui as conexões que vão levar a água das caixas para o filtro. E aqui, como eu falei antes, é uma caixinha, né? Ela está furada embaixo. E ela está cheia de biobol. Essas bolas chamadas biobol, elas vão criar bactérias. E lembrando, viu gente? Muita gente coloca o biobol direto dentro do samp, dentro do filtro. O mais recomendado é ser um canal de passagem de água. Então, aqui tem biobol. A água aí, ela está em movimento, passando pelas bolas de biobol. Olha, já está até descendo água. A caixa está enchendo. Então, eu coloquei esse perlon aí também para segurar um pouco da sujeira grossa. E está aí, um samp como esse aí, de 230 litros, ele dá para alimentar aí, tranquilo, sete caixas aí, tranquilo. Até oito caixas, entendeu? Para depender também da quantidade de mídias que você vai colocar aí. Essa quantidade de mídias que eu coloquei aí, no mínimo, ela dá para alimentar aí, seis caixas aí, tranquilo. Despreocupado. Então, está aí o sistema e logo a gente vai estar colocando os peixes aí dentro e vamos ver depois, né? Hoje eu não vou colocar no vídeo, eu não vou colocar os peixes, mas depois eu vou fazer um vídeo aí com o desenvolvimento dos peixes que serão colocados aqui dentro das caixas. Então, agora o sistema está em funcionamento, é só colocar os peixes. Aqui eu coloquei dois registros para regular a vazão. Como é uma bomba muito potente, se eu abrir demais, a água que se encontra lá no filtro, no samp, vai acabar. Ou seja, vai mais sair a água do filtro do que entrar no filtro. Então, está regulado aqui, de uma maneira que sincronize com o samp. E é só colocar os peixes, pessoal. Está aí, como eu falei aí, o sistema está montado. E olha lá, dá uma olhadinha lá. E tem uma outra coisa que eu vou mostrar para vocês, que é muito interessante. Vocês lembram, pessoal, que eu tinha falado para vocês sobre um outro cano? Como vocês podem ver, esse é o cano. Ele está aberto aqui embaixo, nessa parte aqui vai entrar a água. Essa água vai subir, ela vai subir com a sujeira e vai ficar ao redor desse aqui. Então, toda a sujeira vai ficar ao redor desse cano aqui. Ela não vai vir, tipo, alimento, esse tipo de coisa, vai ficar aqui. Vai ficar aqui. E a água suja de baixo vai vir por dentro lá, vai entrar naquele buraco e vai ficar concentrada aqui dentro do cano. E os peixes, no máximo, que vão chegar é encostar no cano, sem ser puxado para o buraco lá do cano de onde desce a água. É isso aí, pessoal. Está tudo montado. E é isso aí. Aquele forte abraço. E curte aí esse vídeo. E eu estou aí também para interagir com vocês. E é isso, gente. A Pet Nature, mais uma vez, ajudando vocês a montar um sistema, a cuidar de um animal, de um peixe. O sistema está montado. Fui. Abraço.